E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje vai fazer várias nonas chorar. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda, se inscreve, já deixa o like e um comentário que é muito importante para a divulgação do vídeo. E fica até o final que tem muita dica boa, muita risada e muita prosa. Hum, vem comigo, Nadeira. O primeiro passo dessa receita é a gente colocar todos os ingredientes líquidos no liquidificador. Vamos bater até homogenizar. Ai Rafael, mas não precisa peneirar essa receita. Não é necessário, porque não é como um bolo que tem claras em neves que vão pesar os grânulos de farinha. Então pode ser sem peneirar, sem problema. Música Música Rafael, mas por que você fez nessa forma de aro? Eu fiz essa forma com aro removível porque eu não tenho uma forma de pizza em casa. Mas você pode fazer. Coloque menos quantidade porque ela cresce em mais ou menos um dedo. Mas o seu grudou no papel manteiga, não grudou? Realmente grudou. Pra você não precisar ficar passando a faca, como eu tive que passar pra conseguir tirar os pedaços de pizza, eu aconselho você untar o papel manteiga com óleo. Aí fica mais fácil. Eu só untei a forma, por isso que ele deu uma leve grudada. Mas teve como tirar com a faca sem problemas. Se você for fazer na forma removível, assim como eu, você ao tirar a sua pizza, passe uma faca no ao redor da pizza pra que ela desgrude. Música 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 Alô, o Rani falou que eu coloquei muito orégano. O que vocês acham? Coloquei muito ou não? Deixem aqui nos comentários. Eu gosto, eu gosto de orégano. Orégano é sabor, é vida. Ah, eu não gostei desse recheio. O recheio fica por sua conta? Tanto faz. Esse aqui só foi uma dica mais simples. Você faz com o que tiver na sua casa e o que a sua criatividade permitir. Beleza? Rafael, eu achei meio estranho. Olha, ela tem um aspecto de ovo cozido. Se você não gosta dessa sensação ou dessa textura, essa pizza não é pra você. Calma que logo mais eu vou gravar uma receita de pizza mais tradicional aqui no canal. É isso? É, não sei, pô. É que é tipo assim, é só... Essa pizza é só bater, colocar tudo no liquidificador. O negócio é prático, rápido, assim, sabe fazer pra família quando tem aquele monte de criançada em casa. O negócio é fácil, aí... A pizza! É isso aí, dá pra fazer rapidinho. Muito simples, faz com o que tiver em casa. Recheio, ó. Atum? Faz de atum. Cebola com queijo? Faz de cebola com queijo. Cebola com alho e queijo? É, entendeu? É isso. É a pizza que vai. Pizza da família, amor. Pizza das sobras. É a pizza. Pizza de lítico. Não é pizza. Pode não ser uma pizza. Mas, assim, chega perto. Chega perto, vai. Pouquinho. A uns 100 quilômetros. 100 quilômetros da pizza e tal. Maia, gente, confere. Vale a pena fazer, sabe? Olha o teste aí. É uma coisa gostosa de você comer se você gosta daquela sensação de ovo cozido, sabe? Ela parece que você bateu tudo, né? Claro. Bateu tudo no liquidificador. Bateu. Bateu tudo no liquid... Eu tenho dificuldade pra falar dessa palavra? Quem tem dificuldade pra falar liquidificador, comenta... Liquidificador. Porque, olha... Liquidificador. É... É isso, meus queridos, meus amados, meus lindos. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Comente o que você achou dessa pizza. E também siga a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira, porque lá eu posto stories diariamente. E fora isso, vem comigo! Se você for fazer na forma removível, assim como eu, quando você tirar do forno a sua pizza, você vai colocar... Se você for fazer na forma removível, assim como eu, quando você tirar do forno a sua pizza,